Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Semana passada eu trouxe pra vocês uma opção de jantar romântico para o dia dos namorados e hoje, gente, eu resolvi trazer, então, um café da manhã romântico pro dia dos namorados ou pra qualquer dato que vocês queiram fazer aí. É um café da manhã diferente, assim, com mesa posta também, tudo arrumadinho. E gastando pouco, né, gente? Se vocês forem comprar uma cesta de café da manhã, sai muito, muito mais caro, né? Porque você, e fazendo o seu café da manhã, você pode também escolher as coisas que vocês querem comer. Coisas que você gosta, que seu marido gosta, namorado gosta. Então é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês passo a passo algumas receitinhas que eu vou fazer e também vou falar pra vocês mais ou menos o que eu comprei pra fazer esse café da manhã, tá? Eu usei tudo que eu tinha aqui em casa, então, suplá, essas coisas eu não comprei. Mas o resto, então, eu vou deixar aqui pra vocês no decorrer do vídeo, pra vocês irem dando uma olhadinha. Vou deixar aqui embaixo também o jantar, caso vocês não tenham visto, tá bom? Então é isso e bora pro vídeo. Primeira coisa que eu comprei pra fazer é esse pão de queijo aqui, que a gente gosta bastante, tá? E é só colocar no forno ou no airfryer. Eu vou usar no airfryer, mas no forno também funciona. Então eu vou preparar aqui e vou colocar pra assar. Olha, só coloquei um papelzinho ali no fundo. E vou ligar, então. Eu vou colocar a mesa, então, nesse cantinho aqui, tá? Já separei aqui, ó, e suplás. Eles estão manchados assim porque eu tinha pintado de dourado, sabe? Por isso que eles estão assim. E eu vou, então, utilizar... Deixa eu mostrar pra vocês. Esses daqui, ó, esses meus, eles são dupla faces. Foram a minha mãe que fez também. E eu vou utilizar esse aqui hoje. Eu quero fazer um negocinho mais floralzinho mesmo. Com passarinhos, assim, sabe? E eu vou, então, colocar agora aqui as capas no suplá. É só puxar bem o elástico aqui, ó. Que daí ele fica bem retinho aqui na parte da frente, tá? E os guardanapos, gente, eu vou utilizar esse daqui, ó. Que ele é de bolinha, tá vendo? Hoje eu vou dobrar diferente. Aquele dia eu peguei pelo meio, né? Hoje eu vou fazer uma dobra, então, vou mostrar pra vocês. Assim, ó. Ele vai dobrar esse lado. E vai dobrar esse lado aqui, ó. E agora a gente vai pegar o porta guardanapo, né? O que eu tô utilizando é esse aqui, ó, de passarinho. Quero fazer todo o meio floral e passarinho agora, o café da manhã. E eu vou colocar pelo meio, então. É só encaixar. Só que esse lado é pro outro lado, né? Assim, ó. E eu vou encaixar ali, então, e vou puxar. E, ó, assim fica o porta guardanapo. Vou colocar, então, aqui, ó. E eu separei, então, dois passeirinhos. Que eles são rose gold, né? Pra combinar. Vou deixar aqui e já vou começar a trazer a louça também. Ó, gente, separei essa louça branca aqui pra colocar. Eu tenho o conjunto de café dela também. E pra decorar nossa mesa, gente, ontem eu peguei do jardim da minha mãe três rosinhas dessas, ó. São mini rosas. E eu vou colocar, então, num copinho bonitinho pra colocar lá na mesa. Ó, gente, nosso pão de queijo tá pronto. Agora eu vou colocar um pouquinho dos pães pra esquentar aqui, daí. De quente aqui. Eu já fiz aqui no canal, tá? Mas agora eu vou fazer só pra duas pessoas mesmo. Então eu coloquei 350ml de leite. Uma colher bem cheia de chocolate em pó. Uma colher, mais ou menos, assim, ó, de maisena. Esse aqui é demerara, mas você pode usar o que quiser, tá? Ó, eu coloquei um foizinho pra mexer. E eu vou colocar agora canela a gosto, tá? E por último a gente vai adicionar meia caixinha de creme de leite. E agora é só mexer até ele ferver, tá? Ele fica bem molinho, mas ele vai engrossando conforme o tempo, tá? Então quanto mais tempo você deixar ele pronto, mais grosso ele vai ficar. Eu já vou colocar ele na jarra que eu vou servir. E daí eu mostro pra vocês. Leite aqui. Daqueles de hotel, sabe? Primeiro eu coloquei aqui três ovos e tô batendo com o garfo, ó. Ó, gente, eu coloquei uma colherzinha de manteiga. E joguei o ovo mexido aqui. Daí tá em... O fogo baixo tá bem baixinho. E eu só vou desgrudando, então, ó, da frigideira. Vou colocar sal e vou acrescentar o creme de leite. De leite eu coloquei cerca de duas colheres. É só pra ele ficar mais cremosinho mesmo, tá? E vou continuar mexendo. Ó, gente, então aqui tá o café, o açúcar, o chocolate quente. Daí eu fiz pão de queijo, esquentei os pãezinhos. Tem bolo, que eu comprei também. Tem queijo e presunto, doce de leite. Aqui tem manteiga, ovos mexidos, né, com creme de leite e mamão. E é uma mesa bem simples assim, mas olha que lindo que fica. Só de arrumar assim, ó, já fica maravilhoso. E as rosinhas, então, que eu peguei de jardim da minha mãe. Ó, gente. Tchau. 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 Bom, gente, então é isso. Acabei de terminar aqui o nosso café da manhã. Já dei uma ajeitadinha aqui na pia também. E, gente, essa é uma ótima opção. Então, caso vocês queiram fazer alguma coisa mais romântica, assim o café da manhã é um pouquinho mais especial. E sem gastar muito, né, gente? Eu vou deixar uma lista de compras aqui de tudo que eu coloquei na mesa. De frios, essas coisas, pra vocês terem mais ou menos uma base, caso vocês queiram ir no mercado comprar, tá? E eu não gastei muito, por quê? Porque eu fiz com tudo que eu tinha aqui em casa. Então, eu utilizei todas as minhas louças, o suplá que eu já tinha, tudo isso. Então, eu organizei com as coisinhas que eu tinha aqui. E também podem fazer, então, conforme o que vocês tenham em casa disponível, né? Vou deixar as receitinhas que eu fiz também aqui embaixo, pra vocês poderem se basear, caso vocês queiram utilizar alguma delas, tá bom? E é isso, gente. Vocês podem fazer conforme vocês queiram. Se vocês gostam de algumas outras coisas, vocês também podem incrementar ou tirar alguma coisa que vocês não gostam, tá bom? E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já deixa o seu like, compartilha com alguém que você gosta e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos, tá bom? Se vocês reproduzirem, gente, me manda lá no Instagram, me marca lá no Instagram que eu vou repostar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!